E aí galera, aqui que eu falo com vocês, sou o Breno Ítalo e hoje vamos falar sobre o novo iPhone SE com conexão 5G, chip A15 Bionic, design clássico né, com touch ID e mais, ok galera? E então assista o vídeo até o final que eu vou lhe explicar tudo e mais um pouco sobre essa nova novidade da Apple o iPhone SE 3, então vamos lá, chega de enrolação e deixa o seu like, ok? Ele apresentou oficialmente o iPhone SE de terceira geração nessa terça-feira, dia 8, praticamente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo e ele é como um celular de baixo custo, entre aspas, ok? Ele é o sucessor do iPhone SE 2020, obviamente, e ele recebeu melhorias de hardware, incluindo o suporte ao 5G Ele ainda tem o visual datado do iPhone 8 e tem muita gente que é fã do touch ID e que vai se agradar com esse iPhone SE, ok? Vamos falar sobre a tela do aparelho Ele tem uma tela de 6.7 polegadas com conexão, é, conexão não, com tela IPS LCD ainda resolução HD+, 1334x750 pixels com brilho de 625 nits, ok? E ele tem a proteção frontal e traseira com Ceramic Shield a mesma tecnologia de vidro resistente utilizada no iPhone 13, ok? Então isso é muito bom E também ele tem IP67, garantindo boa resistência à água e poeira, ok? Mas não force o aparelho a ficar debaixo d'água o tempo todo que pode dar ruim E ele também, finalmente, contará com um suporte ao 5G Isso aí eu disse mais de 3 vezes E ele terá o chip A15 Bionic, o mesmo processador do iPhone 13, ok? Isso é top demais Ele trabalha junto com 3 GB de memória RAM 64, 128 ou 256 GB de armazenamento interno, ok? E sem cartão microSD, óbvio Ele, como eu disse, ele tem um processador muito bom, né? Ou igual ao iPhone 13 Ou seja, ele terá ótimo desempenho no dia a dia, ok? Ele vai rodar vários jogos Só que a bateria dele, tem que ver a bateria dele porque deve ser bem pequenininha Ele tem apenas uma câmera traseira de 12 MP e uma frontal de 7 MP, ok? São câmeras muito boas, ok? Porque a do iPhone SE 2 são muito boas Esse aqui deve ser melhor ainda, ok? Ele tem tecnologia Smart HDR 4, Deep Fusion e melhorias no modo retrato, ok? Segundo a Apple, ele pode oferecer 50% de bateria em 30 minutos com carregador de 20 watts, ok? Isso é muita doideira Ele tem um iOS 15, ok? De fábrica Não faltou dizer isso Mas então, galera Vamos falar agora sobre esse O preço do iPhone SE 2022 Então Praticamente um modelo de 64 GB Custará 4.199 reais É isso mesmo que você ouviu A versão de 128 GB Custará 4.699 E a versão de 256 GB Custará 5.699 reais Ou seja É muita grana, galera Muita grana Vale a pena pagar 2.000 reais a mais Se você comprou O iPhone SE 2 E pensa em trocar com esse Acho que não vale a pena não Não vale a pena não Gastar 2.000 reais a mais Para ter o tipo de processador melhor Procedador melhor Câmera um pouquinho melhor Que deve ser só um pouquinho melhor Mesma tela Acho que também O mesmo Mesma câmera Talvez, né E então Praticamente é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando Deixa o seu like Se inscreva no canal E o que vocês acharam dessa novidade Comenta aqui embaixo Que eu quero saber muito Então é isso Até mais E fui E aí 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 Tchau.